Galera, essas danças novas que eu acabei de comprar com o X-Dimer aqui, são muito legais Só que eu tô tentando descobrir de quais músicas K-Pop que são elas, ó Porque eu sei que elas são inspiradas em alguma música do K-Pop De alguma banda, no caso, algum grupo Ou alguma música muito, muito famosa Só que eu só conheço poucas músicas Tipo, a Dynamite do BTS Então, eu não tô sabendo ainda Mas, ó, eu vou agora dançar bastante nessa nova casa aqui do PKXD Pra tentar lembrar de qual música que é essa, tá bom? Então, é o seguinte Antes de eu entrar nessa casa, você que tá vendo o vídeo, ó Já tem que deixar um super like Se inscrever no canal e ativar o sininho, tá? Então, gente, ó Faz isso tudo rapidão, porque não dá a mão E não cai o dedão, tá bom? Eu vou entrar agora em 3, em 2 e em 1 E preparar pra requebrar E, ó Pera, achei que ia estar mais lotada essa casa Meu Deus do céu Tá, pelo jeito, não tem ninguém Só tem uma menina aqui Legal Ela parece entender de coisas de K-pop Porque ela tá até vestida com roupinha bonitinha Assim, daquelas roupinhas de anime, galera Então, eu vou perguntar uma ajuda pra ela Pra ela me ajudar a dançar essas dancinhas, né? Oi, menina, tudo bem? Ah, oi, tudo bem? É Eu, você pode me ajudar? É que eu queria aprender mais sobre o mundo do K-pop E essas dancinhas, só que eu não entendo Ah, você É eu, por quê? Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não O que você quer dizer com esse... Ah, não Ah, não Ah, não Ah, nada Só que você é meio... Cringe Ah, eu sou... Eu sou o quê? Eu sou o quê? O que é isso? O que é isso? Por que parece que você tá me ofendendo? Ei, não fala que eu sou isso Minha mãe nunca falou que eu sou isso Ah, mas você é O que é cringe? Eu não entendo inglês É uma pessoa esquisita Ah, você tá me chamando de esquisita? Aham Nada a ver Eu não sou esquisito não Por que você acha que eu sou esquisito? Hein, hein, hein? Ah, é porque você tá aqui no meu pé Me deixa em paz Você nem é K-pop Ah, então você só tá falando isso Por que você acha que eu não sou o K-pop? Né, seu cringe Mas eu acho que eu sou Eu adoro o K-pop Hum, sei, sei É sério Faz qualquer pergunta aí de K-pop pra mim Ai, ai Qual é o nome do... Do... Do principal vocalista do BTS? É... É o... Jung Kuki Tá vendo? Você não sabe E quem que é? Ah, não lhe interessa Eu não falo com pessoas cringe Não, mas você tá sendo injusta Eu aceitei a pergunta É o Jung Kuki Você sabe, mas essa era fácil Por que que era fácil? É porque... Porque era fácil Fala o nome de todos aí Os integrantes Do BTS? É Sim É, é, pera É o... Ah, essa é fácil também É o Jung Kuki O Jimin O J-Hope O Suga O Taehyung E o... É... Ai, meu Deus Tá faltando dois Ih Tá faltando dois, não Mas eu sabia É porque deu branco agora Ah, tá zero Tchau Tá bom então É, tá bom então Seu modinha Ah, e pessoal Aquela menina ali Acha que eu não sou fã de K-pop Ela só fala com quem gosta de K-pop Então a gente vai dar uma lição nela Porque realmente eu não sou tão fã de K-pop Mas eu queria exatamente fazer amizade com ela Pra ela poder me ensinar Porque se ela sabe de uma coisa que eu não sei Assim a gente faz amizade E tem a chance de ensinar pras outras pessoas O que a gente não sabe Só que ela não tá fazendo isso Então a gente vai ter que ensinar essa lição pra ela Eu vou fazer o seguinte Eu mesmo vou virar o próprio Jung Kuki Já que ela gosta tanto do BTS E vou lá falar com ela Porque eu sei de coisas que ela não sabe Tá galera, por quê? Porque eu aprendi esses dias a falar um pouco de coreano Então vai ser fácil É só eu lançar algumas palavras em coreano sem sentido E ela vai cair facinho no meu papo Ó, então eu vou colocar essas roupas bem estilosas aqui Esse cabelinho que eu acho que fica bem legal E também eu tenho que colocar roupas Não roupas do K-pop desse novo pacote Mas roupas que façam parecer, galera O Jung Kuki do BTS, né? Ele gosta de usar geralmente uma camiseta igual essa, né? E também a calça Mano, eu acho que a calça pode ser aquela nova do pacote Tá galera, depois de um tempo aqui Eu encontrei essa calça Porque ela fica com esse símbolo meio apagado E é difícil da gente ver E vamos colocar também aqui Um tênis, algum tipo de bota Alguma coisa preta Porque o BTS não usa tênis coloridinhos assim Pelo menos eu nunca vi Eles usam um tênis mais preto assim e tal E eu nem sei se esse cabelo aqui parece do Jung Kuki Ele tem o cabelo preto, não é? Mas tudo bem, vamos usar esse cabelo aqui Porque como é da nova atualização Eu acho que se o Jung Kuki viesse pro PKSD Ele com certeza iria usar esse cabelinho aqui E o rosto assim, mais calminho Agora sim eu quero ver a reação dela Vamos ver o que ela vai achar Quando eu descobrir Que o próprio Jung Kuki tá aqui na frente dela No PKSD Ah, que estranho Você fala japonês também? Sim, sim, sim Um poquito Um poquito Ah, então você fala um pouquinho de português Sim, um poquito Um poquito Que legal Eu nem sabia que você gostava Pera, pera Mas qual é que é o seu nome? Jung Kuki E aí, ô Eu não acredito Sim Eu não acredito que você tá aqui Que legal Eu vim pra cá Pra fazer o meu show solo Para um super fã de BTS Mas eu não estou encontrando ninguém Sou eu Sou eu Sou eu Eu sou super fã Aê Então Deixa eu te fazer uma pergunta Você É fã do BTS? Uhum Sou sim Então para poder participar do show Você vai ter que me provar Que é humilde Como assim humilde? Porque eu não posso dar um show Pra alguém que não é humilde Ah, mas eu sou muito humilde Ah, você é, né? Uhum Eu aposto que sim E por que tinha um garoto vestido de azul lá fora Falando que uma menina aqui dentro Foi bem desumilde com ele? Ah, deve estar confundido com outra pessoa Ah, é? Então tá bom Então tá bom Então tá Eu acho que eu posso começar o meu show Tá Let it up like dynamite Uou Na 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 Meu Deus Ai meu Deus O que é isso? Cadê você? Fui desconectada Então agora outra música Não, não, não chega Acho que já deu O que? Não, já tá ótimo Mas você disse que queria o meu show É, eu queria Mas já vi Agora gostei É Então eu vou cantar outra Não, não, não precisa O que? Ai meu Deus Meu Deus Gostou do meu show? Gostei 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 Isso O show foi ruim, né? Não Imagina Isso é pra você aprender uma lição E nunca mais É pra você o tempo todo Zoar na cara de ninguém Só porque você sabe mais K-pop Ah, que saco Você me enganou Enganei sim Seu chato Agora aquela menina Interesseira de K-pop Aprendeu uma super lição Ela nunca mais vai falar de ninguém Só porque não sabe O nome de todo mundo do BTS Então galera Aproveita e comenta aí embaixo Se vocês sabem o nome De todo mundo do BTS Pra eu nunca mais passar vergonha E ficar sem saber, tá bom? Eu vou ler todos os comentários Eu vou ler todos os comentários